Cachaça de vaqueiro é cachaça caranguejo Se for mulher bonita, arrumada e solteira eu beijo Cachaça de vaqueiro é cachaça caranguejo Só corra atrás se for na pista atrás de gado Carro é caminhonete, ainda tem que ser traçado Hoje eu não racho esse prêmio com ninguém Na cela nós é bom, na pista nós é além Avisa pro patrão, hoje é estouro do Brasil Tamo voltando pra fazenda com mais de 50 mil Eu sou vaqueiro de gado Sou vaqueiro de gado Sou de gado Passa a volta, puxou, já foi Até o touro caibolado Eu sou vaqueiro de gado Sou vaqueiro de gado Sou de gado Passa a volta, puxou, já foi Até o touro caibolado Se for mulher bonita, arrumada e solteira eu beijo Cachaça de vaqueiro é cachaça caranguejo Só corra atrás se for na pista atrás de gado Carro é caminhonete, ainda tem que ser traçado Hoje eu não racho esse prêmio com ninguém Na cela nós é bom, na pista nós é além Avisa pro patrão, hoje é estouro do Brasil Tamo voltando pra fazenda com mais de 50 mil Eu sou vaqueiro de gado Eu sou vaqueiro de gado Sou de gado Passa a volta, puxou, já foi Até o touro caibolado Oh, menino!